Nós estamos na Esquina Democrática aqui em Porto Alegre. Hoje nós estamos comemorando 17 anos da Lei Nacional da Libras. Então a ideia é que a comunidade perceba que quanto é fácil aprender essa língua e que pratique um pouco, né? Nós estamos convidando todos que passam para agregar aqui ao grupo e fazer essa prática. Muito bacana, muito pessoal, os professores, já aprendiam algumas coisas, né? Pode, não pode. Na comemoração dessa data nós não poderíamos ficar inertes. Nós resolvemos sair, trazer a FADERS para a rua, fazer essa troca de experiência com a sociedade, com a parcela importante da população, na perspectiva de sensibilizar, de humanizar. Existem várias dimensões para a acessibilidade e a comunicacional é uma delas. Então, quando a gente traz uma ação dessas para a rua, a gente faz com que outras pessoas possam conhecer a língua, o recurso da Libras e do quanto isso é importante para todos nós. Música